E olha só os modelinhos que você encontra para o seu bebê, para a sua bebezona linda, isso aqui é passo a passo, gente, sempre de braços abertos te esperando, com uma forma de pagamento especial pra você que tá esperando o seu bebezinho, quantas vezes, Luísa? Isso, nós dividimos em 4 vezes, no cartão ou no cheque. E se paga à vista? Tem 5% de disponível. Ô, beleza, hein, o preço, então, brincadeira, hein, olha aqui, macacão, quantos? Passou em malha com pezinha a R$ 4,90. R$ 4,90, regata com shorts. Tá saindo a R$ 2,90. R$ 2,90, somente 10 peças por pessoa, viu? Aqui? O body regata com shorts a R$ 2,90. R$ 2,90 também, somente 10 peças por pessoa, body. Body regata saindo a R$ 1,90. R$ 1,90, sai da maternidade com passa-fita bordadinho, seu bebezinho vem ao mundo já lindo, maravilhoso. Aqui você tem o kit pro bercinho dele com 8 peças a R$ 35,00. Moda praia pras meninas e pros meninos. Gente, olha que coisa mais fofa. É aqui você encontra outras marcas também, porque eles fabricam, né, tem um preço super legal, você vai encontrar. Aqui você tem também pros meninos, olha só, cada roupinha bonitinha, pras meninas aqui vestidinho, tudo que você precisa. Agora você, mamãe, fala assim, poxa, durante a semana o meu esposo trabalha, eu fico em casa e gostaria de ir passo a passo. Mas com esse barrigão, levar pacote, não dá. Então faz o seguinte, liga, presta atenção que tem uma Kombi, olha a imagem aí pra você conferir. Vai te buscar e vai te levar e não vão te cobrar nada, gente. É uma cortesia pra mamãe aqui da passo a passo. Até o metrô Tiradentes ou estação ferroviária Luz. Então liga pra agendar o horário, tá? Estacionamento, tem também o estacionamento conveniado, onde você tem desconto pra estacionar seu carro. No feriado eles vão abrir também. Aqui, olha, você, mamãe, que tá procurando camisola, chinelinho, aqui você vai encontrar. Sempre com aquele parecinho bom da passo a passo. Sutiã de amamentação, pós-parto, cinta pós-parto, você vai encontrar também. E eles estão de segunda a sábado, qual horário? São 9h às 18h. Endereço? Rua General Flores, 164, no Bom Retiro. Olha, o telefone é 226175 e 222-3180. E você que tem um bebê prematuro, aqui você encontra o enxoval também. É correto.